A tropa do Arroca, sorra o nível alto Puta que é fuder, sentando por desgelionatário Muda de silicone, só dá barra o bigode Barra barra o bigode Barra, barra o bigode Puta quer fuder? Você tá num pato igielonatário Trava, trava, diz que ele é o natário Muda de silicone, só da barra o bigode Só da barra o bigode Só da barra o bigode Robis M3 Falei certinho É o tapa na sua cara Que puta puta da família o comentário é ele É o tapa na sua cara Robis M3 É o tapa na sua cara Falei certinho